Meus amores, a indicação de hoje é do canal da Maria Vitória, que é uma benção de Deus. Lá no canal dela, ela traz a palavra do Senhor pra gente. Todo dia ela tá postando lá pra vocês sobre a palavra do Senhor. Lá ela faz cultos online, todos os dias ela posta a oração do dia. Então eu quero muito pedir pra vocês pra irem lá dar aquela força, pra vocês assistirem os vídeos, gente, que é uma benção de Deus mesmo. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus. Então vão lá, vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. Conto muito com vocês, tá bom? Deixa sua hashtag lá que veio pelo meu canal, tá bom? Eu vou ficar muito feliz de encontrar vocês por lá, porque eu também já sou inscrita lá e estou acompanhando o canal da Missionária Maria Vitória, tá bom? Então é isso, fica aí com o vídeo. E aí Música 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 Oi gente, bom dia! Hoje é dia 24 de maio. É o dia que tá marcado pra minha máquina chegar, mas não sei mais se vai chegar hoje. Pelo fato que eles adiaram o dia, eles marcaram agora pro dia 27. Só que a vendedora da loja disse pra mim que 99% de chance que chega hoje, porque já tá na rota pra entrega. Então tô iniciando esse vídeo e vamos ver, né gente, se vai chegar hoje, porque eu faço questão de abrir ela junto com vocês. É a nossa conquista, graças a Deus primeiramente e graças a vocês eu tô tendo a oportunidade de comprar minha máquina, tá bom? Então eu quero compartilhar esse momento junto com vocês. Enfim, vocês viram que eu já fui lá em cima, recolhi minha roupa, já escovei o meu dente e agora o que eu vou fazer é dar uma ajeitada na minha casa, que eu sempre faço isso na parte da manhã. Como o pessoal vai vir trazer a máquina pra mim, eu preciso de deixar essa casa em ordem, né gente? Porque a casa aqui tá bem desorganizada e eu não sei se eles vão vir hoje, mas se vierem hoje eu já tô preparada aqui com a casa arrumadinha, tá bom? Então eu já vou começar aí o nosso dia dando uma organizada nessa casa, colocando ela em ordem. E aí E aí I can't concentrate Anytime you're beside me It's what you do to me I can barely breathe I've been thinking about you And all the words that I'm gonna say The next time that I see your pretty face Cause I can't concentrate Anytime you're beside me It's what you do to me I can barely breathe It's what you do to me Making my heart spin in circles And how you move when your body's giving me purpose To just quit my job Is that wasting time When I spend my days with you It's what you do It's what you do I can see you in front of me All I do is close my eyes And you're just standing there with your perfect smile All I do is close my eyes Tchau, tchau Tchau, tchau It's what you do to me, making my head spin in circles And how you move with your body's giving me purpose And how you move with your body's giving me purpose So just make my job, just keep wasting time, wasting my days with you It's what you do 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 I've been seeking for the glory Say, say, say my name And I've been trying to write my own story In the search for fame I'm sitting here in this empty room Walls keep tumbling down Down Cause I ain't got nobody I always feel so lonely when the day is through I'm in the spotlight Night home till midnight I want somebody To hold my hand Cause I got my head in the clouds But I'm getting really scared of heights I used to spend time with all my friends But who's gonna like me if I'm not there? Cause I got my head in the clouds Cause I got my head in the clouds But I'm getting really scared of heights I try to get everyone to see me I play, play, play my games But I just end up looking like a showcase I haven't myself to blame I'm sitting here in this empty room Walls keep tumbling down 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 Cause I ain't got nobody So lonely when the day is through I'm in the spotlight Night home till midnight I want somebody To hold my hand Cause I got my head in the clouds But I'm getting really scared of heights I used to spend time With all my friends But who's gonna like me if I'm not there? Cause I got my head in the clouds But I'm getting really scared of heights 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 Casa limpinha, organizada, e o que é que acabou de chegar, gente? Já dá pra ver aqui minha felicidade. A minha máquina acabou de chegar, vou mostrar aqui pra vocês. Que linda! Nem abri ela ainda, tô falando que linda, mas olha só, já colocamos aqui nesse cantinho, que é o cantinho onde eu tô querendo deixar ela, gente, eu não sei se vai ficar bom. Eu preciso tirar ela aqui, né, desses plásticos aqui, desses isopor, pra mim ver o tamanho certinho que ela é, pra mim ver se ela fica bem ali no canto, né? Enfim, felicidade me define, e agora a gente vai abrir juntos aí a nossa conquista, e eu espero muito que vocês também gostem da nossa máquina nova. Vamos lá, né? Só tomar cuidado, pra mim não encostar essa faca nela, né? Deixa eu abrir aqui. Ai, que linda! Ai, que linda! É uma estrada, é muito linda! Gente, olha que linda a nossa máquina nova, gente! Olha, como eu falei pra vocês, a gente comprou da Brastemp, e essa máquina, ela é de 12kg, ela tem um plástico aqui, olha, tá vendo? Esse aqui é do plástico dela, mas esse plástico aqui eu não vou tirar, que é o plástico do painel. Esse daqui eu tirei, né? Porque eu acho que tinha que tirar mesmo, esse que fica aqui. Já esse aqui eu vou deixar, gente, eu não vou tirar ele daqui, não. E eu não sei mexer em nada nessa máquina, eu nunca tive uma máquina, é por isso até que eu tô empolgada, eu não sei nem como é que mexe. Olha por dentro como ela é, a tampa de vidro, por dentro o bojo dela é de inox, ela tem esse filtro aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eita, como é que tira? Nem eu sei mexer aqui. Ah, isso! Nossa Senhora! Olha só, ela tem esse filtro aqui. Ai, gente, que linda! Deixa eu tirar esse aqui daqui de dentro, que é um manual, né? Encaixou. Ela tem esse dispenser aqui, ó, deixa eu tirar aqui. Olha só, ela tem esse dispenser aqui, ó, que tá escrito aqui que é pra colocar sabão, aqui sabão em pó, aqui amaciante, olha só, gente. Ela é muito linda. E uma coisa que eu vi falando muito é sobre essa água spray aqui, ó, que era desnecessário isso aqui, aqui, né, gente? Porque diz que jorra só um pouquinho de água daqui, ó, ela enche mesmo, é por baixo. É uma coisa que, tipo, não tem nada a ver, então eu não deixei de comprar ela por conta disso. Mas, enfim, olha só que linda! Escolhi na cor branca, tinha na cor preta também, mas eu achei essa cor branca muito mais linda, que vocês sabem que eu gosto muito de clean, né? Então eu achei muito linda, ó, essa parte de cima cinza, e essa parte aqui branquinha, a Laurinha tá aqui, ó, abraçada, ela amou também, né, Laura? Muito linda! E, gente, como eu falei pra vocês, não sei mexer em nada aqui, vou ter que assistir um vídeo no YouTube, né, pra eu poder ver direitinho como é que faz. Mas o que eu tô vendo aqui, olha, tem várias funções, antibolinhas, roupa de bebê, antialérgico, rápido, delicadas, íntimas, pesada e jeans e adredom, cama e banho, brancas, cores douradoras, tira manchas. E aqui, olha, é onde que dá pra avançar as etapas, tem o molho, lavagem e enxágua e centrifugação, tá vendo? Aí, se quiser colocar molho extra, tem aqui a opção, mas olha só pra vocês verem, tudo aqui certinho, gente, não vejo a hora de usar ela pela primeira vez junto com vocês. Só que tem que esperar fazer a instalação, e a instalação vai demorar um pouquinho, né? Porque eu ainda pretendo ver onde que eu vou colocar. Eu acho que eu vou colocar ela aqui nesse cantinho, ó. Deixa eu encostar ela lá pra me ver como é que ela vai ficar. Olha, gente, coloquei ela naquele cantinho, eu tô achando que eu vou manter essa máquina aqui mesmo, porque eu queria muito deixar ela dentro de casa, né, que é mais prático. Então, eu tô achando que eu vou deixar ela aqui mesmo nesse cantinho, quero ajeitar bem aqui, sabe, colocar uma prateleirinha aqui, ah, vai ficar muito lindo, não vou dar muito spoiler pra vocês não, tá? Mas, enfim, nossa máquina chegou, olha que linda! E agora eu vou ter que esperar um pouquinho, né, pra instalar ela, eu acho que o Lucas mesmo deve fazer a instalação, e quando ele fizer a instalação dela eu vou mostrar pra vocês, e eu vou mostrar pra vocês também o primeiro dia que eu for usar ela, tá bom? Bom, gente, acabei de trocar de roupa, que eu vou dar uma ida ali no supermercado. Amanhã é aniversário do Lucas, e eu quero preparar um cafezinho da manhã pra ele, então eu vou dar uma ida lá no mercado, vou comprar algumas coisas, quero comprar também chocolate. Não vou falar alto, porque a Laurinha tá ali, e ela escuta tudo, e ela vai falar, então eu quero que seja surpresa, tá bom? Então eu vou lá, vou comprar algumas coisas, e na hora que eu chegar eu mostro direitinho pra vocês o que que eu comprei, porque aonde que eu vou nesse supermercado, eles não deixam gravar de jeito nenhum, gente. Eu vou tentar lá, mas eu não sei se eu vou conseguir, tá bom? Então assim que eu chegar, eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Eu não sei onde ela veio, meio que me tornou upside-down, eu só não sei o que fazer. Eu quero que a noite com ela, e trazer um de minhas t-shirts, para que o cheiro é como o seu perfume. Agora eu realmente entendo o que as músicas de amor falam, e eu só quero dizer como eu sinto, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath? When you saw her in that dress? When your heart is beating fast, and you're sweating, and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs, and the way she always dances, when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her soul, I tell her baby, please don't go, I think you should stay with me, and I really care what the love songs are talking about. Well, guys, I've got to get out of the supermarket, and now I'm going to show you what I bought there, okay? Look, a sacola already is all here in the top. I'm going to show you what I bought this vase here, I think it will be a nice thing, if you put the things here, look, in the bag. And then I bought it also, let me open it here. Look, I've got to put it in you, I'm going to show you what it is better. I'm going to show you this vase here. I bought it also this vase here, very beautiful. I don't have any vase, I'm going to buy a vase for me now, so I started with this vase, I invested in this vase here, it's very beautiful. This vase, if I'm not mistaken, it was 10 or 11 reais. Look, it's very beautiful. Then I bought several bobeirinhas, guys, oh, fandangos, oh, caixa de chocolate, oh, I bought this Pringles here, of churrasco, I bought a zucchini, oh, I bought this pimenta here, oh, of cebola and salsa, I bought cookies, oh, two cookies, comprei Fini, comprei Beez, dessa aqui, dessa marca aqui, é uma delícia esse aqui, comprei essa barra aqui de diamante negro com laca, que ele é apaixonado também, comprei esses dois chocolates aqui, uma delícia eles também, comprei esse bolinho, comprei dois Kit Kat, ó, não poderia faltar o Kit Kat, e também não poderia faltar a bala, gente, Lucas é apaixonado com bala, então eu vou colocar dessa bala aqui também pra ele, ó, eu tô pensando em fazer, não sei, gente, o café da manhã com a cesta, não sei, eu ainda tô pensando na forma que eu vou fazer, mas eu comprei essas coisas aqui, e amanhã eu vou preparar um café da manhã pra ele, muito gostoso, deixa eu ver se tem mais coisas, não, foi essas coisas aqui que eu comprei, então o que eu vou fazer, eu vou botar tudo na sacola, e eu vou guardar lá dentro do guarda-roupa das meninas, né, porque ele vai estar no quarto, no meu quarto, então eu vou ter que colocar no guarda-roupa das meninas, e só esperar pra amanhã, e eu quero gravar tudo pra vocês amanhã, gente, de verdade, mas, assim, eu sempre tenho o costume, sabe, de fazer café da manhã, levar pra ele na cama, já é de costume, e amanhã, que é um dia muito especial, é claro, gente, eu não deixaria de fazer pra ele isso também, eu acho que ele não vai nem assim, esperar por isso, porque ontem a gente já fez uma coisinha pra ele, né, já fez um cachorro quente, né, já fizemos um bolinho, mas vamos ver, né, tenho certeza que ele vai ficar muito feliz, ele merece muito, ele é um pai muito bom, então ele merece tudo do bom, então é isso, deixa eu guardar essas coisas aqui, que amanhã, a gente vai preparar o café da manhã, uma delícia pra ele. meus amores, deixa eu mostrar pra vocês, uma comprinha muito fofa, que eu acabei de fazer, eu quero compartilhar aqui com vocês, pra quem já me acompanha, que sabe, que eu já tinha comentado, que a minha sogra, ela trabalha com crochê, e ela faz várias coisas lindas, de crochê, gente, ela fez dois joguinhos americanos, pra minha cozinha, muito linda, uma amarela e um rosa, e eu tinha falado pra vocês, que eu ia deixar o link, do meu WhatsApp profissional, pra quem tivesse interesse em comprar, mas eu esqueci de deixar, só que nesse vídeo, eu vou deixar o link do WhatsApp, pra quem quiser, a gente fazer comprinha com ela, é só me chamar no WhatsApp, pra gente conversar direitinho, tá, eu vou mostrar pra vocês aqui, que lindo, o meu joguinho novo, gente, vocês sabem, que eu sou apaixonada, por tapete, gente, de crochê, principalmente, olha só, que lindo, que maravilhoso, esse joguinho, é um jogo de banheiro, esse daqui, olha, é da tampa, ela faz sob encomenda, do jeito que você quiser, da cor que você quiser, olha só, esse daqui é da tampa do vaso, esse aqui, gente, ele já é mais grandinho, eu comprei, porque eu quero muito colocar aqui, na minha cama, sabe, na beirada da cama, aqui, ó, quero colocar aqui, ó, esse daqui, faz parte do jogo de banheiro, que é aquele de colocar assim, encaixar no vaso, e esse aqui, para ficar ali perto do box, ai, eu já estou ansiosa, para colocar lá, eu vou colocar lá no banheiro, para mostrar para vocês, como é que vai ficar, gente, deixa eu colocar esse aqui, aqui no chão, olha, que lindo, meu Deus, nossa, gente, que fofo, olha isso, ai, que maravilhoso, eu queria muito, um tapete, para colocar aqui, olha, na beirada da minha cama, olha só, que lindo que ficou, ficou muito lindo, lindo, agora eu vou colocar esse aqui, lá no meu banheiro, ó, já vou tirar esse aqui, do chão, que já está precisando de lavar, vou passar o mop aqui, bem rapidinho, no banheiro, vou começar colocando, esse daqui, da tampa do vaso, ai gente, que lindo, ó, vou colocar na tampa do vaso, olha só, ficou super encaixadinho, ficou lindo, gente, eu sou apaixonada, com cinza, só que eu quero um jogo rosa, também, gente, mas ó, eu sou apaixonada, com cinza, olha só, que gracinha, ó, vou colocar esse aqui, e vou colocar esse aqui, perto do box, sério, olha como que ficou lindo, o joguinho aqui no banheiro, olha só pra vocês verem, essa cor tá linda, maravilhosa, olha, ficou bem encaixadinho, da tampa, eu amei, olha só pra vocês verem, esse aqui, na verdade, eu acho que ele fica, normalmente ele fica na porta, né, mas eu quis deixar ali, porque a gente sai do box, tem que pisar num tapete, gente, então pra mim, ele fica mais útil ali, ó, então olha só, ficou assim, ficou muito, muito, muito lindo, eu amei, um joguinho no banheiro, gente, faz toda a diferença, fica muito fofo, e deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra quem não viu, deixa eu mostrar aqui, o joguinho americano, que ela fez pra mim, deixa eu colocar aqui, pra mostrar pra vocês, ó, olha gente, ela fez o joguinho americano rosa, pra mim, e ela fez também o amarelinho, eu peguei um só pra vocês verem, mas olha só o modelinho, que coisa mais linda, ficou muito lindinho aí, pra mesa posta, então pra quem ama a mesa posta, aí, vou indicar pra vocês o trabalho dela, pra quem é aqui de patinga, pode me chamar lá, se tiver interesse, pra quem não for de patinga, pode me chamar também, tá, que eu dou um jeitinho aqui, pra tentar enviar pra vocês, então quem tiver interesse, chama lá no whatsapp, que eu vou deixar pra vocês aqui na descrição, gente, sério, um trabalho maravilhoso, a minha sogra, ela mexe com esse negócio de crochê, ó, já tem muito tempo, quando eu casei com o Lucas, né, quando a gente foi morar junto, ela me deu várias coisas de crochê, gente, muita coisa, tá até ali guardadinho, tem muita coisa que ela me deu mesmo, e assim, o trabalho dela é maravilhoso, então eu indico pra vocês, não é só porque é minha sogra não, tá, gente, é porque o trabalho dela é muito bom mesmo, fica muito linda as coisinhas que ela faz, então quem tiver interesse, chama aqui no link que eu vou deixar na descrição, tá bom, eu já vou encerrar esse vídeo, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, tá, um grande beijo, e até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,